O Seguro Social e o INSS retornem ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro. São mais de 140 dias de espera por milhares de brasileiros que dependem do exame para receber o auxílio-doença ou mesmo a aposentadoria. A greve dos peritos do INSS, iniciada em 4 de setembro do ano passado, já está sendo considerada a mais longa da categoria, com o movimento, mais de 2 milhões de perícias deixaram de ser feitas. Com o retorno dos trabalhadores, mesmo que de forma parcial, espera-se uma redução no número de processos em espera. Seu Gildo torce para que os peritos retomem suas atividades na próxima segunda-feira. Desde março do ano passado, aguarda a perícia após perder a visão em um dos olhos. Está precisando, estou sem trabalhar dentro de janeiro, está fazendo um ano agora e lutando por isso e não deu certo nada ainda. Mas a Associação Nacional da Categoria informa que será retomado apenas o atendimento essencial, ou seja, para quem vai fazer a primeira perícia para dar entrada a algum tipo de benefício. Apesar da divulgação, a gerência do órgão em Caxias não confirmou o retorno dos peritos no município. Aguarda a posição da Regional do INSS de São Luís. Aguarda a posição do órgão em Caxias não confirmou o retorno dos peritos no município.